Eu meu filho pôr do Santos Eu me pego de Palestino, correndo o Flaminho Acolhar pra Melhor Este Maelo Eu tô demais na temporada Eu me pego no Flamengo 30 segundos Ah, 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 ah Eu me pego no Flamengo Meu Flamengo Meu Deus, o Senhor Acolha que esse é o Flamengo Que cora esse é o Flamengo Nunca É o Flamengo É o campeão da melhor rede do Vaga e do Islâmico da Contra Bota, deixa eu, literalmente, estou indo sozinho. Agradecer ao pessoal de Astorna pelo Paraná, 6 a 10 centímetros, o meu Deus, 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 o meu Deus. O maior ganhador de datas no circuito, o Rocha B. Madeira. Foram 23 títulos na carreira. O campeão do circuito, o IP20, na busca da primeira escolha, em colorado, na cima deles, a culpa. Aura do Corban, 20 segundos em lugar. Eu quero que o volte sejam, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, a culpa. Meu Deus, meu Deus, o 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 meu Deus, digamos o que o João passa, O Samuel pra ele ter E aí o torno aluno ameaçando Na esquerda e no meio da direita Vai jogando o Samuel na fora da roda Já no meio da fora da roda E a torna quer e a torna acompanhando O Jovem Brasil na luta pedrada Ele é que foi preparado a cela No Mato Grosso Já foi organizando o campeonato Já foi organizando o campeonato Já foi organizando o campeonato O Jovem Brasil Apoiando o Jovem Brasil E acabou Os destaques O time da equipe Ogseta Jean Goring Com a mão de morre na grana Na cela Em seu quarto do campeonato A retração do campeonato Eferno da Fevar e Itaporândia O importante da ap Fuel é exhale E agilidade E fixa favourite Mas hoje não deu pra ele Apoie até mais! 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 Sim, apoie até mais! Muita gente, baracinha vem assistir... ..naistanaria dele! Tá mudando muito! 21 saídas! 21大 manujeas da decorada! Ele é somente 23 facil pensando! Levan fechado! Levanta o circuito sauvegem da plateia... ...com muita maestria! Underdão é pó pra mão! O Guanan ano extermine está env Pine Dorado! Faz uma gosta na pista Forno Rio sponsors! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.